Ae, o que vem, essa planta adorando, roubando na nova Jerusalém. Ae, o que vem, essa planta adorando, roubando na nova Jerusalém. Ae, o que vem, essa planta adorando, roubando na nova Jerusalém. Ae, o que vem, essa planta adorando, roubando na nova Jerusalém. Ae, o que vem, essa planta adorando, roubando na nova Jerusalém. Ae, o que vem, essa planta adorando na nova Jerusalém. O que vem, essa planta adorando, roubando na nova Jerusalém. O que vem, essa planta adorando, roubando na nova Jerusalém. O que vem, essa planta adorando, roubando na nova Jerusalém. Ae, o que vem, essa planta adorando, roubando na nova Jerusalém. Ae, o que vem, essa planta adorando na nova Jerusalém. Ae, o que vem, essa planta adorando na nova Jerusalém. Obrigada.